Estou assistindo mais um vídeo para mais um vídeo Bom galera, hoje eu estou aqui em Bela Mapa e o Mundo Lógico que é o episódio 8 né E hoje nós temos uma maravilha para mostrar para vocês Vocês já até viram eu acho E hoje eu estou junto com o Gustavo Olha galera, estou junto com a Marcos Bom galera, vou mostrar aqui uma coisa para vocês E bom galera, hoje eu tenho uma maravilha para mostrar para vocês Galera, olha isso mano Sério, olha para isso Olha, nós fizemos aqui né Eu fiz o Gustavo, a galera e a Ashley, o Adam Nós fizemos aqui uma coisa né Fizemos uma lixeira, que na verdade é um cacto Fizemos aqui, melhoramos a entrada da nossa casa Que você pode estar vendo aí no vídeo, que ela está bem feia Fizemos aqui a área da piscina, que ficou bem legal né Fizemos aqui o salva-vidas, onde a gente pode estar vendo as pessoas que estão salvagando Aqui a cadeira do Gustavo, a minha e da Ashley A gente pode estar pegando o sol aí, mesmo pegando uma sombra A gente está pegando aí tudo Aí tem aqui, tem a nossa casa nova, que eu vou mostrar para vocês Isso aqui é, eu deixei aqui, nós deixamos para a gente fazer, sei lá, uma comemoração Se reunir, aí, é isso aí né Aí, a gente, sabe o que a gente está fazendo? Hoje a gente vai fazer aqui, ó, tem o quarto da Ashley Aqui vai ser o nosso quarto O quarto da Ashley, ela não pode comparecer aqui no vídeo Mas ela vai estar em nossos corações Tem o meu quarto né, que eu tenho aqui uma passagem secreta Ixi, mano, eu esqueci de abrir Tá, aqui eu ainda não terminei Esse daqui está errado Aqui Eu tenho um carro 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 Caralho 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 Ai, meu Deus Tá, galera, eu estou terminando aqui ainda, né Não, foi, terminamos Ai, mano, eu caí no meu buraco Ai, eu caí no buraco da agência Socorro Eu caí no buraco da agência, eu estou te falando, não Aí, mano, saí Então, passa o buraco aqui Aqui Aí Aí Ai, tá bom Aqui, é, aqui Deixa eu puxar essas vezes aqui Olha, cara, que eu estou vendo aqui, né Olha É, o que eu fiz aí Ah, bom, galera Aí Aqui nós estamos fazendo a passagem secreta Vem cá, bora terminar aqui o passagem secreto lá Vem cá Mano Mano, quem tirou o quadro daqui Aqui, galera Tá Mas bora terminar lá a passagem secreta Você sabe qual é a passagem secreta Tu vai me matar Bora lá Olha, a porta tá aberta aqui Ai Desculpa Quebrei aqui Bora lá Pera, deixa eu pegar a pá Acabei a pá Minha pá de diamante Tá acabando já Tem uma pá Ei, não mexe nesse bolo não, hein Não mexeu Não mexeu Eu só mexeu Eu peguei Ah, desculpa Que eu ia Coisar Como é que é Fechou a porta Não sei onde que é Ah, pera Deixa eu pegar aqui Minha picareta Tô bem Mano, eu tinha uma espada, né Então Só passar a gente aqui Ah, pera Fica aí Fica aí no final Calma Vai É, fica aí no final Fica aí no final Galera, houve um erro aqui, tá Pera, calma Estava entrando Peraí Deixa eu fazer aqui Calma, cara Bom, galera Ele conseguiu entrar aqui na sala Bom, vem Vem Pera, calma Tô indo aí de novo Tô bem Calma, tô indo aí Calma, não entra na casa, por favor Não chega perto da casa Explodiu Explodiu a casa Explodiu Por que tu não falou que ele tava bem na porta Eu Imagina Não deu tempo de eu sair perto dele, não Né, muito bom Claro, tipo Ele tá Ele tá bem aqui No potinho branco Eu tô bem aqui Aí ele começa a explodir bem rápido Aí eu Pá Não deu nem pra eu sair de perto dele Eu não entendi nada Eu vou dormir assim Bora dormir mesmo Bora dormir Já tá de noite Acho que tá sempre assim Mas aí é isso Para que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E tchau